O Criador, obrigada, casão. Criar meus passos a brilhar. Por estar sempre no meu coração. Brilhar dias e emoção. Obrigada, casão. Obrigado, amor e alegria. proch demais médio do teu dia. Por estar sempre no meu coração. Obrigado meu Deus, obrigado meus passos na vida Por estar sempre em meu coração Obrigado meu Deus, obrigado a tua glória e alegria Por fazer mais felizes o teu dia Por estar sempre em meu coração Obrigado meu Deus, obrigado a tua glória e alegria Por estar sempre em meu coração Obrigado meu Deus, obrigado a tua glória e alegria Por estar sempre em meu coração Obrigado meu Deus, obrigado a tua glória e alegria Por fazer mais felizes o teu dia Por estar sempre em meu coração Obrigado meu Deus, obrigado a tua glória e alegria Por estar sempre em meu coração Obrigado meu Deus, obrigado a tua glória e alegria Por estar sempre em meu coração Obrigado meu Deus, obrigado a tua glória e alegria Obrigado Obrigado Obrigado